Música E para ser um gigante, ser feita mais, é que eu preciso ser constante Para conquistar a grande parte, é a comunidade para a minha licença Para conquistar a grande parte, é a comunidade para a nossa nação Será mesmo o esforço para todo ser humano, acabar com as mãos, os tragos e os santos militares Será mesmo o esforço para todo ser humano, acabar com as mãos, os tragos e os santos militares Quem quiser ser oriental, para a oriental, é preciso saber, esperar que é o meu tempo para o dia E para o dia, para o dia, é preciso saber, esperar que é o meu trabalho Bom trabalho aí para vocês, muita saúde, até dois militares Vem a minha vida, precisa ser forte, para todos ser humano, acabar com as amissões, os tragos e os santos militares O que é isso? Ter um pensamento de consciência nacional E assim será a sua vitória Ter um pensamento de consciência nacional E assim será a sua vitória Abre a emoção, não se compladece Com o outro risco, com o triunfamismo Com o outro risco, tudo isso não é Tudo isso não é Tudo isso não é E para ser bonita, ser feita mais É que eu preciso ser constante Para conquistar a grande paz É a dignidade para a minha distância Para conquistar a grande paz